Olha aí, quando passaram pelas águas, pelo fogo, não vai queimar, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não ficou nem cheiro de fumaça, nem o cabelo deles pegou fogo, nada, não queimou nada. Aí o rei olhou e disse, aí, a gente lançou três, eu acho que eu tô em trocar meu óculos, eu tô vendo o quarto ali. E o quarto que tá com eles, ele tem a semelhança do Filho dos Deus. Ele é aquele que tava lá, ficando em alfrio, é aquela visão gloriosa também. Aquele que tava lá, aquele que ouviu os olhos como um chão de fogo, os pés semelhança do latão remusente. Na sua costa tá escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que ele viu lá. É aquele que João viu, quando tava lá no céu, no Apocalipse. Ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar os sete senos. E de repente uma voz fala comigo, não chore, João, não chore mais. Eis um leão, trigo de Judá, a estrela resplandecente da manhã. Ele é digno de abrir o livro da Pantagoga para de Cristo. E diz a cruz, se é piselo, ele foi morto e ele reviveu. E ele está vivo, ele tá aqui na casa hoje. Se ele tá aqui na casa, eu quero sentar lá. Deixa eu ver se ele tá na casa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tá. Glória! Agora aí, agora aí, agora aí. Agora aí, agora aí, agora que eu tô encerrando. Carabaçou e me cantorou nós para sair. Levanta a tua mão pro céu. Receba o renovo aí de Deus na tua vida. Toda morte cai por terra. Todo aço cai por terra. Toda maldição cai por terra na tua vida hoje. Deus tá tendendo vida, a vida é uma mudança. Aleluia! Ele tá te envolvendo o manto da sua glória. Ela não vai abandonar o bachar e até que faça a morte vai ter que ver. Assim, como eu não daria, o Espírito Santo envolveu ela. Pra gerar Jesus, pra gerar a vida no sempre. Receba a vida nessa noite. Receba a vida, receba a vida, receba a vida. Receba, receba a vida. Jesus é a vida, receba a vida, receba a vida. Ele é a vida, ele é a vida. Por abaixo, o camano, o baché. Receba a vida de Deus aí na tua vida, vai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Senhor, venho o Egito por teu resgate. E é pior que isso é lá por ti. Aleluia! Oh, Senhor, me falo pra Deus muito grande. Visto que fosse preciosa aos meus olhos. Também foste honrado. Deus vai te honrar na terra. Eu te amei. Aleluia! Aleluia! Eu te amei. Aí vem teu pai e tua mãe, Isaías, que se abandona, ele está contigo. A Bíblia diz que ele está sentado no globo da terra. Quem está sentado tem poder, controle total e absoluto no lugar. Ele está sentado. Enquanto o mundo está descabelado, ele está sentado no globo da terra. Enquanto os discípulos dizem, ele vai morrer, ele está dormindo no barco. Ele vai acalmar, ele vai acalmar. Não tem, porque eu estou contigo. Darei a tua descendência, Deus vai salvar. E te ajuntarei do ocidente. Darei o norte e o sul. Não repenhas, trazei os filhos de longe. Das extremidades da terra. Aquele que está longe, Deus vai trazer para perto. Vai haver perdão. Vai haver reconciliação. Porque, oh, aleluia, todos os que são chamados pelo meu nome. Quem é chamado aqui pelo nome dele? Amém. E os que criei para a minha glória. Você é criado para a glória de Deus. Você vai dar muito orgulho para Deus ainda, para o teu pai. Eu os conformei, Deus formei. Eu também os fiz. Deus te formou. Deus te fez. Desde o ventre da tua mãe. O diabo quis te matar. Tentou de toda forma te derrubar, te matar. Mas você está vivo, 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 vivo. Oh, aleluia, trazendo o povo cego, que tem olhos e os surdos para ouvir. Porque ele em todo mundo tem a visão espiritual. Todas as nações se congregarão e os povos se reunirão para ser anunciado e fazer ouvir as coisas antigas. E apresentar as testemunhas para que eles justifiquem e ouçam e se digam. Verdade é. Deus é o Deus de verdade. Não me mentira. Aleluia. Vós sois minha testemunha. Cadê a testemunha dele? Aleluia. Você já viu Jesus algum dia? Já viu ele? Não. Mas você é testemunha. Bem-aventurados os que não me viram e creem. Eles viram, muitos não creem. A gente não viu e creu. Eles viram e rejeitaram. A gente não viu e aceitou. Aleluia. Vós sois minha testemunha, diz o Senhor. O meu servo aqui escolhi para que saibais e creais e cridais que eu sou o mesmo. E antes de mim nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Ele disse, antes que Salomão existisse, eu já era já. Antes que Abraão existisse, eu também já era. Glória. E o povo ficava tudo atônito. Como que ele não nasceu em Maria, não. João diz na sua carta, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi feito, foi feito por Deus. Diz de Gênesis, ele disse o quê? Desçamos-nos e confundamos-nos. Deus não estava falando com o anjo, ele estava falando com Jesus. Ele é desde o princípio. Aleluia. Eu descei em Maria pra cinco mil pra crescer, mas ele já existia. Glória. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O único que pode bater no peito e dizer que é ele. Glória. Pois é isso. Quem é que eu digo que tu és, amiga? Diga que eu sou, mandou você. Glória. O nome dele é eterno, é esse. Eu sou. E Jair diz que ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. João diz que ele é o alto no homem do princípio e o fim. Oh, cada um destacou ele de uma forma. Mas o nome eterno dele é o eu sou. Oh, glória. Glória. Eu sou o que sou e acabou. Glória a Jesus. Eu sou o Deus de Abraão. Deus poderoso. Aliança. Eu sou o Deus de Estaco. E de Jacó. Eu sou o Deus de descendência. Eu sou o Deus de posteridade. Eu sou um Deus que muitos olharam pra Jó e disseram, vai morrer. Um cargo de delas, sem filhos, sem dinheiro, só que eu não lembro o morando do lado. Aí a Bíblia diz no livro de Jó, que quando ele orou, meus amigos, Deus mudou o cargo de ver dele. Amém. E ele viveu e morreu fardo de dia. Alguém vai ter que ver você morrer velho e fardo de dia. Até a terceira e quarta geração. Amém, queridos? O que eu creio? Que o eu sou tá comigo. Glória a Jesus. Também creio. Se ele tá contigo, tá doce, né? Aí o eu sou tá contigo, aí tá tudo desespero. É máscara, é álcool em gel, botando até no rosto, meu filho. Álcool em gel não é perfume, não. Ou tu acredita no Deus, tu serve, ou então pronto. Tá sempre prazer, mas eu não quero ir na igreja. Claro que vai morrer muita gente, mas você não vai morrer. Mas também você não vai andar sem máscara, abraçando e veste pra todo mundo aí. É pedir pra dentro da Deus. Pedir pra morrer. Faça a sua parte. Aí Deus vai fazer a Deus. A parte de Deus ele faz. E a agenda ele tem que fazer. Continua adorando, continua buscando. Fica preparado. Ah, isso é morrer. Se for com Cristo, tá bom. Vai na paz. A Bíblia diz que é melhor tá no velório do que tá no monocésio. Porque na faixa ninguém se lembra de Deus. E no velório a gente diz, um dia eu vou pro paletão de madeira também. Um dia a fatura vai chegar. Ah, mas eu, minha filha, ninguém pode me ver. Eu nasci assim, me criei assim, vou morrer assim. Vai pro inferno assim. Porque a fatura vai chegar. Ninguém te domina, realmente. Ninguém te domina. Mas um dia Deus vai prestar conta de tudo que tu fizer com ele. É melhor fazer de mentira? É melhor o fim das coisas do princípio dela? É melhor o fim das coisas do princípio dela? É melhor o fim pra agradar a ele? Continua agradando. Continua adorando. Continua fazendo. Continua aí. Continua contribuindo. Continua! Mais do que nunca. É tempo na igreja se unir. É tempo na igreja se buscar a face dele. O homem que mais escreveu sobre Jesus chama-se Isaías. 66 capítulos. É um livro dentro de outro. A Bíblia são 66 livros. E Isaías é 66 capítulos. É o que mais escreveu. O profeta maior. Mas o final de Isaías foi serrado ao meio. Ser profeta nem sempre o final é bom. Mas pra onde ele vai? Ô glória! Tem gente que quer ser profeta, mas não quer ser provado. Tem gente que quer ser profeta, mas não quer morrer serrado no Isaías. Não quer morrer frente ao Jeremias, no calabouço. De pedagogia dupla. A pão e água, por isso. Tem gente que quer ser um Paulo, mas não quer ser morto com ele e foi lá em rua. Antes de ele morrer, ele disse, meu Deus. Eu estou tão novo pra morrer. Nem casar eu casei pra fazer tua obra e apaga que eu tenha essa e morrer. Ele fez isso. Combati o bom combate. Acabei a carreira que me chamou hoje. Guardei a fé. Glória! Combate o bom combate, eu vi. Aí ele que arranca tua cabeça pro João Batista. Se preocupa não, tu vai pra glória. Tem um pastor que se converteu ao cristianismo. Lá no Irã. Tendeu ele, a mulher, os filhos. Vamos matar. Vota pro Islano, quer morrer. Você não vota não. Vota pra matar. Levaram ele pra pendurar ele, pra morrer. Enforcado. Ele tava com sorriso bondado no rosto. Levaram o Pedro pra matar, né? E ele foi dormir na prisão. Vai entender o senhor. Ele até veio doido, né, mas foi. Ele quer ter. Eu... Ouro por Jesus. Ninguém tem. Mataram ele lá no Irã. Mas ele tá lá na glória. Lá em torno da terra. Esperando a trombeta tocar. E aí, Jeová. Onde tu julgarás? Jeová. Tem calma aí, meu filho. Tá se completando o número da minha noiva lá na terra. Tá se completando. Falta um pouquinho, senhor. Calma aí, meu filho. A noiva tá se aprontando. Tá bem pertinho. A noiva demora pra se aprontar. Mas quando se apronta, chama a atenção quando ela chega na igreja. Toca aí. Deixa o trabalho do casamento aí. Isso não é, toca. Tudo é, do que se acha. O noivo vem aí, filho de Jesus. Tá preparado, o noivo? O casamento já tá marcado. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Onde ele está? Tem gente que tá esperando Jesus a muito. Vai demorar muito, não. Tá muito perto. Dias, meses ou anos. Vou tocar, não tô cantando. Casamento. Não tem casamento na igreja? E o casamento que a gente vai casar com o noivo? Ele tá bem pertinho. Glória a Deus. O noivo vem. Se prepare, Deus. Jesus tá montando. Acabou o pé. Aleluia. Tem alguém que não aceitou Jesus ainda, nessa noite? Tem alguém que tá afastado? E quer se reconciliar? Vira aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida, amém? A obra de Deus é completa. Essa live que eu faço, em prol das aulas. E essa pregação, deixei minha casa, minha família. Cruzei a cidade pra mim pra cá. Já me estando em cima dessa moto, pra pregar. Porque eu amo fazer a aula. Eu quero que quando ele toque, eu esteja num momento desse assim. Eu pregando, o microfone fica e eu suba. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus votasse hoje. Você tá preparado pra subir? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A gente se prepara pra um concurso público, pra tudo. Mas muitos de nós não se preparam pra vota de missão. É verdade, meu Pai. É tempo de preparação, irmã. Não brinque não. Nunca foi tempo de brincar. E hoje é que não é. É, meu Senhor. Se você sair de hoje e morrer lá fora, ele votou pra feijar. Segue-se o juiz. E se ele arrebatar a igreja hoje? Também. Muitos estavam pensando que Jesus ia demorar pra votar. Mas já votou pra eles. A colheita já veio. Só agora, pastor, por esses dias. Eu tava viajando com o bispo, a gente foi pra Messias. Ele disse, só hoje. Morreu três pessoas.